Ana e Beth trabalham como vendedores em uma mesma loja de roupas. Certo dia, elas venderam, no total, 54 camisetas. Sabendo que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth, então o número de camisetas vendidas por Ana foi... Então vamos lá, está aqui, olha o que o probleminha falou para a gente, que elas venderam juntas um total de 54 camisetas. Então o que a Ana vendeu mais o que a Beth vendeu tem que dar quanto? 54. Só que eu preciso de mais uma informação, de mais uma equação. Olha o que ele fala aqui, olha o probleminha, olha o que ele está falando para a gente. Que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth. Então Ana, a quantidade de camisetas vendidas por Ana é igual à quantidade de camisetas vendidas por Beth, mais 8, é Beth mais 8. Ana não vendeu 8 camisetas a mais? Então Ana é igual a Beth mais 8. Aí fechou. Qual é o mantra MPP para a PM São Paulo? Letra isolada, substitui. Isolou na de baixo, substitui na de cima. Então aonde tem a letra A, nós colocamos o que? B mais 8. Já está tudo ali arrumadinho, é só não inventar. Vai ficar ali, B mais 8, mais B, igual a 54. 2B vai ser igual a 54 menos 8. 54 menos 8 vai dar 46, não é isso? B vai ser igual a 46 dividido por 2. 46 dividido por 2, isso aí vai dar 23. Então, Beth vendeu 23 camisetas. Ah, Marcão, isso não tem na resposta. Sim, porque ele está perguntando o número de camisetas vendidas por Ana. Aí você vai substituir. Ana é igual a Beth mais 8. Então, 23 mais 8 vai dar 31. Então, Beth vendeu o que? 31 camisetas. Então, o gabarito seria a letra E, de eu vou passar na PM São Paulo.